E aí vagabundo, esse é o DJ menor do ML, esse é o DJ WA, não é fora da lei, porque a lei quem faz é nóis A novinha perde a linha quando ela vê o bonde, ela só quer o cinturinho ignorante Vem pra favela, pra dar pra traficante, ainda chama as amiguinha pra conhecer o nosso bonde Ela é sinistra e gosta de causar, ela é perigosa e não pode ver uma cara Falou que o brinquedão do Liberty não sai da match, falou que o brinquedão do moleque não sai da match Desce no boneco e vai deslizando no pé, desce no boneco e vai deslizando no pé Desce no boneco e vai deslizando no pé Brota na base que tu vai tomar Brota na base que tu vai tomar Hoje você vai tomar Brota na base que tu vai tomar Brota na base que tu vai tomar Brota tu toma pitada de treta, olha brota que toma pitada de AK Brota na base que tu vai tomar Brota na base que tu vai tomar Brota na base que tu vai tuvaz, tuvaz, tuvaz tu pusse, você vai tomar Brota na base que tu vai tomar Brota na base que tu vai tomar O neguindo em tararé Hoje vai te machucar E aí vagabundo, esse é o DJ Menor do ML, esse é o DJ WA, não é fora da lei, porque a lei quem faz é nós A novinha perde a linha quando ela vê o bonde, ela só quer o cinturinho ignorante Vem pra favela pra dar pra traficante, ainda chama as amiguinha pra conhecer o nosso bonde Ela é sinistra e gosta de causar, ela é perigosa e não pode ver uma cara Falou que o brinquedão do Liberti não sai da match, falou que o brinquedão do moleque não sai da match Desce no boneco e vai deslizando no pé, desce no boneco e vai deslizando no pé Desce no boneco e vai deslizando no pé Brota na base que tu vai tomar Brota na base que tu vai tomar Hoje você vai tomar Brota na base que tu vai tomar Brota na base que tu vai tomar Brota tu toma pitada de treta, olha brota que toma pitada de AK Brota na base que tu vai tomar 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 E aí